Se você sabe ou não, ou ainda não sabe, sabemos que ontem pela parte da noite nós tivemos nova quest de guild, tá? Onde você vai poder fazer essa quest aqui muito bacana. Por quê? Porque essa quest aqui, ela vai conseguir te dar 300 de reputação. Se você é um dos players que está faltando pontos pra você sacar os seus token pixel, esse é o momento pra você aproveitar. Sabemos que agora nessa nova atualização, teve agora o aumento de reputação pra você sacar os seus token pixel, que agora é possível sacar só com 600 de reputação. Então essa quest aqui que eu quero passar pra vocês, eu vou te dar o passo a passo de como que você consegue finalizar ela. Ela é uma quest de 3 níveis, tá? Níveis diferentes pra que você venha conseguir terminar esses 3 níveis, você consegue esses 300 de reputação. Então isso daqui já é uma boa pra você fazer e conseguir farmar o seu token pixel e sacar pra sua carteira. Então fica aqui comigo que agora eu vou te ensinar como que você consegue fazer essa quest caso ainda você ainda não fez. Bom, olha só, antes de eu conseguir passar aqui a quest aqui pra vocês, eu quero te lembrar que você já deixa o seu like nesse vídeo aqui. Esse é o único motivo pra mim tá fazendo mais conteúdo aqui pra vocês. Então já deixa o seu like se você já assistiu meu vídeo mais de uma vez e já conhece meu trabalho. Então, senta o dedo nesse like aí, beleza? Bom, aqui, cara, a gente vai ter que ir lá pro prédio da guild, tá? Você fica aqui no seu centro da vila principal aqui e você vem aqui só direto aqui, ó. Pra todo iniciante, vocês aí que não sabem, chegar até lá, tá? Vem aqui direto aqui, vem, entra aqui. E logo em seguida só é você vir mais direto aqui até chegar no portão. Então vamos caminhando aqui e você vai já deparar com o portão aqui, ó. Aqui é o portão, você entra, se tiver fechado, é só encostar no portão e empurra ele que ele vai abrir aqui. E você vem aqui pro prédio da guild, tá? Então vindo aqui, você entra aqui no prédio, tá? Bom, aqui dentro do prédio, cara, então eu quero mostrar aqui pra vocês que aqui nós temos, olha só, nós temos aqui a quest aqui, super quest nível 1, certo? Então aqui nós temos do lado direito aqui a super quest nível 2, certo? E se eu vim aqui pra outro lado esquerdo aqui, nós temos a terceira quest aqui, que é a quest nível 3. Então vamos começar aqui na primeira quest nível 1, tá? Então desse ponto daqui eu quero passar o seguinte, chega até aqui, então chegando até aqui, cara, eu quero mostrar aqui pra vocês isso daqui. Então chegando até lá, vamos pegar primeiro, você pega a primeira quest nível 1, tá? Você pega a quest nível 1 aqui com um play W3 aqui, clica nele, ele vai te entregar aqui uma quest, tá? Pegando a quest com ele, você sai da guild, tá? Você vem aqui pro terreno da guild aqui, você vem aqui pra esse canto aqui. Então se eu saio aqui, aqui da guild, é só você descer aqui abaixo, aqui desce a escada e vem aqui pro canto esquerdo, que a gente vai ver aqui um canteiro, um cheio de flores aqui, que é aqui que você vai fazer pra pegar a lupa, tá? Você vem aqui, você pega que ele vai tá aqui escondido, você clica bem aqui e você vai conseguir pegar essa lupa aqui que eu tô mostrando pra vocês, ó. Essa lupa aqui você vai conseguindo, você vai conseguir pegar. Então pegando essa lupa aqui, cara, você volta de novo, tá? Você volta de novo pra cá com ele aqui, você entrega essa lupa, você fala com ele e você já consegue fazer essa quest aqui do nível 1. Pronto. Feito isso, finalizou a quest nível 1. Ponto final. Bom, agora aqui a gente vai pra quest nível 2, tá? Aqui na quest nível 2, cara, então aqui você vai lá com o NPC aqui do Luke, aqui na quest nível 2. Clica nele aqui e ele vai te dar a segunda quest, tá? Então nessa segunda quest aqui, você tem que ir lá pro centro da vila, volta lá pro centro da vila e você vai ter que desvendar o mistério aqui. Então você vai ter que pegar a sua lupa que você conseguiu, certo? E você vem aqui no prédio dos Correios, lá no centro da vila principal, certo? E você clica bem aqui, mais ou menos assim, ó. E você vai conseguir desvendar o mistério. E esse mistério ele vai te entregar uma digital, tá? Uma digital de um dedo digital que vai aparecer aqui na sua bag aqui. E com esse dedo digital você volta de novo lá na quest 2, fala com o Luke lá, entrega pra ele. E você assim, já vai conseguir terminar a quest 2. Então, você conseguiu fazer a quest 2. Bom, agora olha só, a gente vai pra quest 3 agora. Então, sabendo que não tá fácil, pessoal, aqui tá fácil pra vocês aqui, ó. Agora a gente vai pra quest 3. A quest 3 você fala com o Gab, então você vem aqui, clica nele aqui e ele vai te dar a quest 3, tá? Pra você fazer. Pra você fazer a quest 3, você... Mas antes de eu te falar aqui, isso daqui, ó. Essa quest 2 aqui, o Luke, ele vai te dar uma chave, tá? Uma chave roxa. Você vai ganhar uma chave roxa do Luke, tá? Ganhando essa chave roxa, aí sim você vai aqui falar com o Gab aqui. E aqui ele vai te dar a quest 3. Essa quest 3 aqui, você tem que vir aqui, cara. Aqui no Pixel HQ. Vem aqui no Pixel HQ. Nesse portão aqui pra você entrar com essa chave roxa. Aqui, se você não sabe onde é que é, é no centro da vila aqui. Você entra aqui no prédio HQ e você vai cair aqui, nesse local aqui. Vem aqui no elevador, clica nele aqui com a chave. Clica novamente pro elevador descer. Então descendo do elevador, você vai cair nessa área aqui, certo? Então nessa área aqui, antes de eu te falar, você já tem que levar a vara de pescar, tá? Era pra eu ter falado isso antes, logo no início do vídeo. Leva a vara de pescar. Essa vara de pescar você tem que conseguir com o Joseph. Eu rio em Joseph, não sei nem o nome dele. Mas você tem que levar a vara de pescar. Caso não tenha, deixa pra eu fazer isso depois. Mas o principal objetivo aqui é fazer o mistério aqui dentro, tá? E aqui, cara. Você desce aqui pra baixo aqui. Desce aqui. E aqui é o seguinte. Você vem pra cá, pra baixo aqui. Você fica bem aqui, aqui no meio aqui. E você pega aqui a sua lupa. Pega a sua lupa da bag. E você dá uns cliques por aqui assim, ó. Você dá uns cliques por aqui assim. Que é pra você pegar esse quadradinho aqui que vocês estão vendo aqui. Você vai pegar um porre aqui. Esse quadradinho aqui que vocês estão vendo, você vai conseguir pegar. Deixa eu ver se ele tá aqui na minha bag aqui, ó. Esse quadradinho aqui eu quero mostrar pra vocês. Vocês vão pegar ele lá. Pegando ele já, tudo bem, bacana. Já conseguiu fazer aqui. Aqui vai tá um peixe pra você pescar aqui. E você pesca ele com a vara de pescar também. E guarda esses índices aí. Aí antes de sair daqui, cara. Você dá uma volta por aqui. Dá outra volta por aqui. Porque aqui vai ter aqueles blocos conjo. Onde você vai conseguir pegar alguns deles aqui. Então dá uma volta aqui. Coleta todos eles. E pronto. E acabou. Se você conseguiu fazer aí a quest. Você volta lá. Pro Gabi. E aqui novamente, aqui você clica nele aqui. E aí você já consegue finalizar a quest nível 3 aqui com ele. E pronto. É isso daqui. Isso aqui termina a sua quest. Logo em seguida, depois o que você tem que fazer. Você clica bem aqui, ó. Nessa interrogação aqui, cara. Por causa que aqui, quando você clica aqui. Você vai vir pra esse site aqui. Então esse site aqui é a única forma que você vai conseguir os 300 de reputação. Você vai ter que criar uma conta com o seu e-mail. Ou então com outras formas de fazer login. Então você cria a sua conta aqui. Que é pra você ganhar primeiro. Pra você poder ganhar os 300 de reputação. Como eu tô vendo aqui, ó. Pique sua reputação. Você ganha 300 de reputação. E ainda você ganha um embrima aqui. Acho que deve ser do próprio site deles aqui. E com isso, fazendo aqui, você conecta. Eu não sei se é preciso você ter guild ou não. Algumas pessoas falaram que sim. Outras que não. Mas aí você vê por aqui, cara. Se for preciso ter guild, cara. E se você não tiver guild. Você pode estar entrando em alguma guild. Que esteja valendo aí pelo menos 4 pixels, 5 pixels. Somente pra você pegar isso aqui de reputação aqui mesmo. E já vai estar valendo. E depois tu pode, se quiser, fazer a guild crescer. E esses 5 pixels que tu pagou. Pode aumentar de preço. E outras pessoas podem ter interesse também. Tá? Caso for preciso de guild, tá? Aqui pra você estar ganhando os pontos de reputação. Então, aqui, você consegue agora fazer tudo isso daqui. E com tudo isso aqui, você agora tem aí os seus 300 tão aqui de reputação. Aqui que eu tô mostrando aqui pra vocês aqui. E vocês agora vão ter, vão poder fazer trade de marketing. Caso você atinja com esses 300 pontos de reputação. Os 700 com mais esses 300. Já você pode ter mais os 600 pra sacar o token pixel do jogo. E é isso daqui, cara. Então, esse daqui é uma quest bem fácil, bem simples pra você. Deixa aí o like no vídeo aí. Se inscreve no canal caso você é novo aqui. Então, falou!